Oi gente, tudo bem? Se você quer emagrecer, Fran, eu preciso emagrecer, mas não consigo Então você vai fazer esse suco, você vai tomar assim que você se levantar da cama Em jejum, tem que ser em jejum Se você faz o jejum intermitente, você pode tomar esse suco meia hora antes de você quebrar o seu jejum Meia hora antes de você se alimentar Esse suco, gente, ele dá saciedade, ele desintoxica o nosso organismo Ele é riquíssimo em fibras, em antioxidantes e nutrientes Em jejum, o seu corpo consegue sintetizar, o seu corpo consegue absorver todos esses nutrientes E consegue fazer com que ele trabalhe, com que o seu organismo trabalhe mais rápido para um emagrecimento eficaz Então vamos lá, que é bem simples a receita Aqui eu tenho um punhado de hortelã Meu hortelã aqui é fresco, se você não encontrar o fresco, você pode comprar aquele industrializado Que vende no mercado, aquele seco, entendeu? Aqui eu tenho um pedaço pequeno, olha o tamanho, é bem pequeno De gengibre, tanto hortelã como gengibre, eles aceleram o nosso metabolismo Aqui desse lado, gente, eu tenho uma banana congelada É porque as bananas aqui de casa eu congelo Até porque para que elas durem mais e não percam os nutrientes Então a minha banana está congelada Você pode usar a fruta que você quiser Aqui eu tenho cinco folhinhas de cebola Fran, esse suco com cebola vai ficar horrível Não fica, gente, você nem sente o gosto da cebola E do outro lado eu tenho salsa, salsa e cebola Todos os dois aqui, gente, são diuréticos, digestivos e riquíssimos em antioxidante Aqui eu vou fazer o suco de dois limões Que a gente vai colocar no final Na hora que a gente for tomar o nosso suco A gente vai espremer aqui dois limões E aqui eu tenho o nosso ingrediente principal Que são quatro folhas de couve O couve, como você já sabe, é o maestro dos nutrientes É riquíssimo em magnésio Então eu usarei aproximadamente 300ml de água Para bater todos esses ingredientes Menos o limão Então vamos lá Gente, eu já espremi aqui o meu limão O suco de dois limões E agora eu já vou colocar aqui Ele fica bem gelado devido a minha banana estar congelada Então você só mistura o suco verde aqui no seu limão Gente, o cheiro fica muito delicioso Não fica cheirando a cebola devido ao hortelã Você vai tomar esse suco em jejum Você pode estar substituindo esse suco pelo seu café da manhã Se você deseja emagrecer bastante E pode ser tomado todos os dias, tá bom? Então é isso Se você gostou, deixe aí o seu joinha Compartilhe nas suas redes sociais E se inscreve aqui no meu canal Que tá cheio de dicas para emagrecer Um beijo enorme